Música Bom dia povo feliz, ou boa tarde ou boa noite gente Nós estamos na cidade de Mocoa, que é capital da província Putumayo na Colômbia Na região amazônica E aqui na praça, pra dar uma olhada, tem bem poucas flores Mas eu vou registrar um pouco aqui da praça, da cidade Pra poder compartilhar com todos vocês E aí tem outras flores que eu gravei no caminho também, que vão junto Então vamos ali ver um pouco da praça de Mocoa, na Colômbia Aqui o hibisco vermelho E no chão cheio de goiabas Que caem Música 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 Olha que lindo esse hibisco As tonalidades e o formato Música 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 E olha essa flor gente, que linda Música Música Dessa também ainda não gravei Música 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 As florzinhas menores saem por aqui Mas já se foram E na ponta, ó Fica a florzona Música 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 E aí E aí Música Música Aqui é a orquídea. E aqui, gente, é a flor do colorau. Olha que linda a flor, gente. Olha que linda a flor. Aqui, novamente, as orquídeas, gente. Olha que linda a florada das orquídeas. E aqui a semente, ó. Muitas orquídeas por aqui. As árvores do jambeiro. São gigantes. Moroço? Pomorosso. Pomorosso é o nome da árvore aqui. No Brasil, o jambeiro. E aqui tem uma florzinha caída dele. A flor é muito bonita, gente. Essa é a flor do jambeiro. O jambeiro, gente, está cheio, cheio de botões. Muitos botões dos galhos aqui. Olha só. Vai ter uma florada muito grande. E a flor é essa daqui, ó. Cadê? Cadê? Ali. A flor é a flor na cor pinte. Palmeiras bem altas aqui na praça. Barulho, gente. Muito barulho. Tem obra sendo feita por ali. Aqui a catedral aqui de Mocoa. E a praça, gente, apesar de ser muito calor por aqui, é quase toda calçada. Tem bem pouca grama. Só nos canteiros, assim, que está o gramado. Bem pouco. E algumas árvores bem altas. Como as palmeiras e outras árvores em sombra. Ali tem um jambeiro. Tem ninhal de árvores naquela palmeira lá do fundo, ó. Ó o ninhal. Aqueles pinhos feitos sacolas. Bastante ninhos. E o Dalsio está ali. Também registrando um pouco das imagens aqui. Para poder compartilhar no canal Jabuti Motorhome. E ali está o nome da cidade. Mocoa. O Dalsio está fazendo grato aqui. E ali está o nome da cidade. Aqui, nada, no. Então, só licuadora, não licuadora, não. 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 Sabes que vamos a deixar de fazer? Assim, assim, a gente a pegar. Um vaso. 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 Bem amarelinho. Um vaso. 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 E as plantinhas estão com flores, gente. Então, olha, duas florzinhas ali e mais uma aqui embaixo. O galho caiu, tio. Eu liguei ela aqui. Olha que lindinha. Bem delicada. Então é isso, queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar buscando as flores do caminho, paisagens, plantas diferentes, para poder compartilhar com todos vocês. E vou me despedindo por hoje agradecendo. Agradecendo a Deus mais uma oportunidade de conhecer mais um lugar, conhecer pessoas, provar sabores diferentes. E principalmente também agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Porque sem vocês não teria sentido nenhum eu estar registrando e compartilhar. Vocês estão no meu coração. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos.